Música O Diogo, não, Diego Nunes, mandou um e-mail falando o seguinte Tanto se fala dos bichos que estão nas notas do real, mas afinal, quem é a pessoa com coroa de louros que está nas notas do real, né? Outros países usam presidentes, líderes e pessoas notáveis Quem é a pessoa com a coroa de louros? É a marca d'água, querido A marca d'água é a senhora que nasceu em João Pessoa, na Paraíba E logo aos 12 anos de idade, né? Ela veio pra São Paulo, onde construiu sua carreira E por isso ela é um exemplo de mulher batalhadora e lutadora, por isso que ela está nas notas do real E as comunicações, as maneiras de comunicação mais antigas é que me interessam, assim A gente sabe que das primeiras formas de comunicação foi o sinal de fumaça O que hoje em dia, obviamente, não daria certo Imagina a Patricinha, assim Meu, você está estragando minha coberta Está tudo queimado, está cheio de fuligem, meu Olha só, me mandando a mensagem errada Esse tanto de fumaça é sete e meia, e é só as nove Esse é complicado Ah, esse é ruim Agora, como seria O homem fã, sabe o homem fã? Ai, Grazi, você é linda, Grazi Grazi, você transa comigo Meu Deus, você é linda Ah, ai, Jaque do vôlei Me dá o autógrafo, Jaque do vôlei Jaque, cadê você? Eu vim aqui só Te amo Casa comigo Casa, eu te protejo Faço a baliza pra você Por favor Pra França fazer uma música boa, tem que ter uma música Uma produção americana, né? Uma coisa aí, porque realmente você não tem condição E-mails bizarros que a gente recebe Tipo, oh, olha o que fizeram com as suas fotos Eu não deixava Abre aqui Você aponta o XZ Seu idiota que abre Outro e-mail bizarro Pênis Enlargement Pills Gente, existe uma pílula pra o peru ficar maior? Isso é uma coisa absurda, né? É, rapaz, se tiver, me avisa, hein, rapaz Opa, que legal que você tá em rede na... É, enfim Pô, hoje vai na praia, ó, o céu tá roxo Né, quer dizer, não Olha esse mar paradisíaco no Nordeste, rapaz Um lugar, Fernando de Noronha foi mergulhar Aquele mar cinza, chumbo Sabe? Aqueles peixes, rosa Caraca, que mundo é isso que o cara vive, né? É, rapaz, esses caras aí são um perigo pra sociedade, viu? Não são, não, são uma gracinha, você dá o tônico que tá vendo a gente Tá a minha camisa verde, né? Vão dar força, diz que é É, a camisa verde É, a camisa dele é verde É, a parede cinza, isso Você tá certo, tem que dar uma força Imagina se o Saramago começa a escrever, tipo, a jangada de pedras Jung-d-d-p-d-r V-V-Q Na jung-d, né? Grandes clássicos Imagina que coisa, rapaz Agora temos aqui Mario Quintana em MS Enes Seria fantástico também, hein? Ah, meu Deus do céu E o caseiro falando no MS Enes Aí é insuportável, ninguém aguenta Obrigado, gente, valeu Um abraço e até a próxima É isso aí Minha namorada hoje foi jogar bola com as amigas Eu não tenho nada pra fazer É mesmo? Eu tenho uns cremes ótimos também Eu queria te mostrar Vamos passar um creminho, né? Te tem um negócio pós-barba Que você passe uma... A minha pele tá uma seda Você para de safadeza comigo, viu? Não, mas é verdade Vê essa safada Não, eu também tô uma dúvida Que roupa eu vou na festa hoje? Porque assim, eu tô enlouquecendo Porque eu não quero... Eu acabei de comprar essa calça Se alguém tiver com essa calça na festa Eu vou dar um escândalo Eu vou chorar Eu tô enlouquecendo 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 Obrigado.